Mas sinta-se convocado a arregaçar as mangas e lutar contra o Aedes aegypti. Pra não chegarmos a isso que eu vou te contar agora. Começou a funcionar ontem, em Apucarana, uma central de atendimento de combate à dengue. Olha o que foi necessário fazer pra atender as pessoas que já foram vítimas do mosquito. A cidade registrou uma alta, absurda, mil casos em uma semana. E sete mortes estão sendo investigadas que podem ter sido provocadas por conta da doença. Olha que nível, olha que ponto nós chegamos. Daqui a pouco tem ao vivo a participação do secretário Miroslau, já está confirmado, né? Pra falar sobre a chegada de vacinas contra a dengue aqui na nossa região. Vamos saber quais cidades que vão receber as doses. Antes, vamos ver a situação de Apucarana com relação à dengue. Em vez de tabelas de basquete, traves de futebol, consultórios médicos. O ginásio de esportes Lagoão, em Apucarana, no norte do estado, foi todo adaptado. A ideia é que a central exclusiva para atendimento à dengue ajude a reduzir o sofrimento de quem chega com os sintomas da doença. Os casos não param de aumentar, assim como as mortes suspeitas. Faz 41 anos, né mãe? 43 anos que nós moro aqui. Nunca tinha visto um negócio desse. No ginásio foram instalados seis consultórios e uma sala de soroterapia com 30 cadeiras. Nas oito primeiras horas de funcionamento, 200 pessoas já haviam passado pelo local. Na hora que você entra, o paciente já tem hidratação aqui oferecida, passa pela triagem, já é visto se tem algum sinal de alarme. É adiantado passar desse paciente para os profissionais médicos. Seis profissionais médicos, durante as oito da manhã, às 22 horas, estarão atendendo, junto com a nossa equipe de enfermagem. Mais de dez enfermeiros, entre enfermeiros e técnicos, fora o pessoal da limpeza, da engenharia. Enfim, que ajudou a conformar tudo isso aqui para a gente dar uma resposta adequada para a população. Um pedido do prefeito Júnior da FEMAC, do secretário Dr. Emílio, para que a gente garantisse a atenção de qualidade aos apucaranenses, à sociedade de maneira geral, para evitar os danos que a dengue pode causar a longo prazo. Para a Regina, que mora no bairro Afonso Camargo, um dos que estão com o maior número de infectados, os terrenos com mato alto podem ser o atrativo para o mosquito que transmite a doença. Está cheio de mato e jogam lixo na beirada do meio fio, jogam lixo lá dentro e, além dos prédios que estão parados, tem laje e a laje está cheia de água. A Luzia e a Vilma começaram a sentir os primeiros sintomas da dengue. Primeiro foi a mãe e depois a filha. A cidade registrou na última semana mil novos casos da doença. Sete mortes estão em investigação por aqui. Só a Pucarana representa 16% dos casos de dengue em todo o Paraná. O que continuamos fazendo? Mutirões de limpeza, ou seja, a prefeitura, através dos caminhões, as pessoas deixam os inservíveis nas ruas e a prefeitura passa recolhendo com o cronograma e vai tirando isso. Já mais de 100 caminhões de entulhos, de lixo, já foram recolhidos. Continuamos com os nossos agentes de endemias, passando, visitando os locais, visitando as casas. Estamos convocando, inclusive, agora os agentes comunitários de saúde para que se somem aos agentes de endemias, para que nos ajudem a identificar os focos e combater o mosquito. O último boletim epidemiológico da dengue, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, registra mais de 3.900 casos positivos em todo o Paraná. Um aumento de 30% em relação à semana anterior. São quatro mortes e mais de 16 mil casos no ano epidemiológico, que começou em julho do ano passado. Nós só vamos conseguir vencer o mosquito de fato, que é o grande vetor da doença, a partir do momento que a gente crie consciência, enquanto sociedade, que o meu quintal pode afetar o quintal e a vida do meu vizinho, ou a minha vida, ou dos meus familiares. A 17ª Regional de Saúde é a segunda do Estado com mais casos confirmados. 1.084. Em Londrina, a Prefeitura decidiu retomar, na semana passada, o fumacê, para tentar combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. Iniciamos a aplicação do fumacê, a qual nós finalizamos o primeiro ciclo de aplicação do veneno em todas aquelas localidades que foram definidas como prioritárias pelas equipes técnicas da Secretaria de Saúde. E já nesta quarta-feira, demos início ao segundo ciclo. Lembrando que, em primeiro momento, até sete ciclos de aplicação está autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde. Em reunião nesta segunda-feira com a equipe técnica da César, diretor-geral, doutor César Neves, nós falamos a respeito da importância do fumacê no combate à dengue, nesse momento aqui, até solicitamos que possa ser ampliado em relação à permanência, às localidades, à disponibilização dos insumos que ficam a cargo da Secretaria de Estado, para que a gente evite uma nova epidemia de dengue na cidade. Mato alto, água parada, tudo isso contribui para a proliferação da dengue. Tem gente que cuida do próprio quintal, mas fiscalizar o outro, aí fica difícil. Não adianta nada eu zelar e o vizinho lá não zelar, né? Ah, mas aí entra o nosso senso de comunidade, né? Aí entra a nossa responsabilidade também, o senso de coletividade. Não custa, gente. Ó, faltou um açúcar, faltou um ovo, faltou uma cebola. O que a gente faz na hora do desespero? Recorre ao vizinho, recorre a quem está mais próximo. É esse tipo de exercício que a gente poderia começar a fazer para se juntar a todos os nossos vizinhos, ao nosso bairro ali, né? Para, gente, olha, a situação está difícil, está feia. Não vamos deixar chegar no estágio onde nós vamos perder o controle. Então, não custa a gente bater na casa do vizinho, chamar a vizinha ali para trocar uma ideia. Viu, notei que lá na sua casa está com um pote, né? Tudo vai dar abordagem, obviamente. Aí se a pessoa se recusar...